Adelson Pagodão E na hora H ela não fica de bombeira Senta com os faixas pretas Rebola na pica sem fós e corita Senta com os faixas pretas Rebola na pica sem fós e corita Rebola na pica sem fós e corita Senta com os faixas pretas Rebola na pica sem fós e corita Rebola na pica sem fós e corita Vida e seu ligue e vem 93256666 HMJ Produções The Music Brasil O bichão só O bichão só É tudo da mãe Vem com a bichão Lá na minha quebrada tem três novinha que corre perigo Uma gosta de cachaça Outra do barro e a outra do pino Lá na minha papela Gostosa Uma gosta de cachaça Outra do barro e a outra do pino Mas na hora que ela não fica de bombeira Senta com os faixas pretas Rebola na pica sem fós e corita Senta com os faixas pretas Rebola na pica sem fós e corita Senta com os faixas pretas Rebola na pica sem fós e corita Senta com os faixas pretas Rebola na pica sem fós e corita Rebola na pica sem fós e corita Rebola na pica sem fós e corita Vida e seu ligue e vem Cidão Modas Hahahaha Essas honras vai bater em todos os paredões, compadre Marrento Paredão, RG Paredão, Sebertão Transforme, Equipe Gajaçu Vem com a Bicha Pade, Pade, Pade... Hahahaha Eu te falei novinha Retreinada né mano Retreinada né filho Ahhhh Lucas, Pai Novinha Ela é trinada, já sabe do esquema O bicho vai pegar quando acabar a quarentena O bicho vai pegar quando acabar a quarentena Ô novinha, começou a putaria Rala xereca na cara dos crios Começou a putaria Isso, filha O momento é seu Rala xereca na cara dos crios Rala xereca na cara dos crios Ela é trinada, já sabe do esquema O bicho vai pegar quando acabar a quarentena Começou a putaria Rala xereca na cara dos crios 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 Lucas Pagodão Lucas Pagodão Tem música em Brasil Lucas Pagodão Como é que é meu pai, Biruta? Assistou de novo, opa É daquele jeito, tá ligado não? Vem com a beat, ó Me dá um beat Me dá um solinho Me dá um beat Me dá um solinho Esse é o swing Da Beat Brasil Esse é o swing Da Beat Brasil Como é que é? Me dá um solo Me dá um solinho Me dá um beat Me dá um solinho Esse é o swing Da Beat Brasil Esse é o Swig da Beat Brasil Desce e rala no meu fio Isso é Beat Brasil Desce e rala no meu fio Desce com a mão no meu fio Desce e rala 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 no meu fio Xaviola Cadê eu sou um pagodão Aí meu pai me luta Achei estou de novo né meu pai Que solinho impregnante Que swing é esse rapaz É 20 Me dá um beat Me dá um solinho Me dá um beat Me dá um solinho Me dá um beat Esse é o Swig o que? Da Beat Brasil Como é que é? Esse é o Swig da Beat Brasil Desce e rala no meu fio Desce e rala no meu fio Desce e rala no meu fio Desce com a mão no meu fio Desce e rala no meu fio Desce com a mão no meu fio Desce e rala no meu fio Desce e rala no meu fio Desce ralando me viu Desce ralando me viu Me dá um beat, me dá um solinho Me dá um beat, me dá um solinho Esse é o swing da Beat Brasil Esse é o piruta com Beat Brasil Desce ralando me viu Desce ralando me viu Desce ralando me viu RG meu legal Sinto o dedo soneca Desce ralando me viu 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 Brasileiro Escuta a beat, compadre The Music e Produções Adelson Pagodão Vem com a beat, oh! Ela não aguenta ver o maloqueiro tarjosado Ela não aguenta ver o maloqueiro tarjosado Quando escuta esse soninho ela vem pinando o rabo Quando escuta o sorrinho Vem! Ela não aguenta ver o maloqueiro tarjosado Ela não aguenta ver o maloqueiro tarjosado Vai escutar beat Brasil, vem pulsando esse rádio O momento é seu filha, escuta beat, escuta beat, escuta beat Lucas Shake, AKMJ, AKMJ Joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo O seu maluqueiro, joga esse rabo, joga esse rabo Joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo O seu maluqueiro, joga esse rabo Vá, 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 me arrasar Aumenta o sonho e seu paredeu Seu nega paredeu Marrento, paredão Isso, bebê, joga, vai, 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 vai Ela não aguenta ver o maloqueiro tá jossado Quando escuta esse solinho, ela vem jogando o ralo Quando escuta o solinho, ela não aguenta ver o maloqueiro tá jossado Ela não aguenta ver o maloqueiro tá jossado Escuta a beat Brasil, empinando esse ralo Quando escuta o solinho, isso, Diego Moreira Tatu HMJ Produções, The Music Brasil Joga esse ramo Joga esse ramo Joga esse ramo O seu maloqueiro tá jossado Joga esse ramo Joga esse ramo O seu maloqueiro tá jossado O seu maloqueiro tá jossado Joga esse ramo O seu maloqueiro tá jossado O seu maloqueiro tá jossado O seu maloqueiro tá jossado Mê, 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 mê HMJ Produções HMJ Produções The Music Brasil Tudo da mãe Tudo da mãe A rádio é cantinho das suas pés É envolvida com a O E便 no bum大 sou ladrona Pedala RB, Pedala RB download E便 no bum bu é sua ladrona E便 no bumIią É envolvida com a outra Mulher do patrão, deixa ela passar envolvida com o bode Mulher dos parceiros, é envolvida com a outra Mulher do patrão, deixa ela passar envolvida com o bode Mulher dos parceiros, é envolvida com a outra Mulher dos parceiros, é envolvida com a outra Mulher dos parceiros Mulher dos parceiros, é envolvida com a outra Mulher dos parceiros, é envolvida com a outra Mulher dos parceiros Até o som vagodão Escuta a B de banhão Oi, Su O pior é que ela pensa Que o japa é idiota Tá subindo um contadinho Faz rodízio de piroca Acha que tá na vontade E vive a vida de ilusão Tá sentando um canadinho Na piroca do ladrão Iludida, iludida Achou que tava se enganando E eu comendo suas amigas Iludida, iludida Achou que tava me enganando E ela caindo na pica O pior é que ela pensa Que o japa é idiota Tá subindo um contadinho Faz rodízio de piroca Acha que tá na vontade E vive a vida de ilusão Tá sentando um canadinho Na piroca do ladrão Iludida, iludida Iludida Achou que tava me enganando E eu comendo suas amigas Iludida, iludida Achou que tava me enganando E eu comendo suas amigas Musica Brasil HMJ 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 Produções Comendo as suas amigas As suas amigas Fica aí de baratino E ela caindo na pica Comendo as suas amigas Comendo as suas amigas Você só de baratino E ela caindo na pica Morrendo pra minha camisa Morrendo pra minha camisa Feliz seu Big Bang 9325 Mea, 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 mea HMJ Produção The Music Brasil Academia Mega A minha galera de chão A gosta Adeus um pagodão Respeita que o beat é um soco Beat Brasil Vem pro barraco Vem pro beat No barraco do Jafra A novinha fica louca Fica assanhada Fica toda solta Eu moro a da coxinha Ela fica muito louca Me chama pro quarto E pede pra eu botar Toda 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 Pede pra eu botar Toda 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 Pede vai Vá Vá Toda 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 Vem deixa o link ver No barraco do Jafra A novinha fica louca Fica assanhada Fica assanhada Fica assanhada Fica toda solta Com o barraco do Jafra A novinha fica louca Fica assanhada Fica assanhada Fica toda solta Eu moro a da coxinha Ela fica timendo Fica ass strategically Me chama por quart Pede pra eu botar Beto Toda 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 Pede pra eu botar Toda 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 Ceva straight killed Toda 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 Diego Moreira tá tudo Toda, toda, toda Eu te falei, novinha É treinada, né, mano? É treinada, né, filho? Vem com a B2! Vem com a B2! Ela é treinada Já sabe do esquema O bicho vai pegar Quando acabar a quarentena O bicho vai pegar Quando acabar a quarentena Ô, novinha Começou a putaria Rala, xereca na cara dos crios Começou a putaria Começou a putaria Rala, xereca na cara dos crios Rala, xereca na cara dos crios Rala, xereca na cara dos crios aji lala, xereca na cara dos crios O bicho vai pegar Já sabe do esquema Lula, xereca na cara dos crios 她 e alles Diasô, xereca na cara dos crios A lá xereca, na cara dos crião Começou a putaria A lá xereca, na cara dos crião Na cara dos crião Na cara dos crião Fala xereca, na cara dos crião Liga e contrate 9325-6666 HMJ Produções É tudo da mãe Tem music em Brasil Cheguei no baile embrasado Eu não quero nem saber Diga que nós quer ver 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 Pra dar uma olhada me assistiu Diga que nós quer ver Diga que nós quer ver Diga que nós Diga que nós Diga que nós quer ver Diga que nós quer ver Segura no salinho, no salinho, no salinho Respeita tá o chefe Vem com a bicho Vem com a bicho Eu tô de XT, do jeito que tu quer ver Eu tô de XT, do jeito que tu quer ver Eu tô de XT, delícia, gostosa Eu tô de XT, do jeito que tu quer ver Cheguei no baile, lembrança Deu, não quero nem saber Que tá o que se quer ver Que tá o que se quer ver Eu tô de XT, sorriso de XT Que 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 nós, que 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 nós Que 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 nós quer ver Que 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 nós quer ver Que 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 nós quer ver Pra dar uma olhada, me assiste Vai que cara, mei gostoso, eu vou malar Oh, quem ali mais quer ver? Oh, quem ali mais quer ver? Oh, quem ali mais quer ver? Vem desse mundo que vem Eu tô de cisne do jeito que tu quer ver Eu tô de cisne do jeito que tu quer ver Eu tô de meota do jeito que tu quer ver Gostosa Eu tô de cisne do jeito que tu quer ver Cheguei na bela embrança Eu não quero nem A minha galera de Jauá Futirão Bela Vista Que carro que nós, que carro que nós Que carro que nós quer ver? Oh, quem ali mais quer ver? Oh, quem ali mais quer ver? Oh, quem ali mais quer ver? Vem da hora e na minha x3 Quaca que nós quer ver? Quaca que nós quer ver? Quaca que nós, quaca que nós, quaca que nós quer ver Oh, quem ali mais quer ver? Oh, quem ali mais quer ver? Oh, quem ali mais quer ver? Vem desse mundo que vem 9325 Meia, 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 meia HMJ da Fronjó A gente é um pagodeão misturado Chegou a bicho! Chegue sua domicílio, é só me chamar que eu vou Foda é lança no tito, papapá no seu popô Praticante sedutora na piroca, ela é fatal Chega o mar, Chega o Mar Vai que cada noite toda se solta tomando pau Vai que cada noite toda se solta tomando pau Se é que sua domicílio é só me chamar que eu vou Foda nessa noite tô, papapá no seu popô Praticando e sendo cora na piroca eletro The Music Brasil, agora viagem Vai que clara no te dom da ascensão quando o mano passa HM só, tá pronto só Vai que clara no te dom da ascensão quando o mano passa Que pau, que pau, adeus o pagodeu Lucas, Jake, Paterson Que pau, que pau, que pau, que pau Tá subindo coisa fú Que pau, que pau